Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá Eu sei que o piloto automático vai me levar Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar no mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar no mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Fácil de falar, difícil fazer Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá Eu sei que o piloto automático vai me levar Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar no mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar no mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Fácil de falar, difícil fazer